Ei, seu anésio, você não é fraco não, hein? Cinco infartos já, o homem é fogo, 65 anos de pedreiro, 40 anos de músico, caçador desde os 12 anos, começou matando pombinha, capivara, jacaré, já... Ó, vô, cê já caçou jacaré? Hã? Eu não entendi o que ele falou. Cê já caçou jacaré? É? Como é que funciona? Cê atirava nele? Como é que ele funciona? Cê dava facãozada? No anzol. No anzol? É. Na vara de pescar? Não, cê deixa armada. Como? É? Sério? É, caísca lá um peixe, caísca, ele vem e crau. Ele come? É claro. Já matei também, atiro. Atiro? É. E agora, e também tem essa. Quando cê arma um anzol pra pegar jacaré, cê tem que ter espingarda também. É. Aí então cê chega lá, cê tá preso, cê mata. Conta isso que eu matei. É, a carne é boa? Boa. Carne boa. Cê já comeu sucuri? Comeu o quê? Sucuri, cobra sucuri. Não, isso não. Não? Paca, paca já. Ah? Paca. Pelo amor de Deus. Paca já, é? Hum, boa. A melhor carne do mundo. A paca? É. Rapaz. E tatu? Tatu, vixe Maria. Mas o tatu, galinha. Tatu, galinha. Por quê? Tem um monte de qualidade de tatu. Ah, sim. O que é bom mesmo pra comer é o tatu, galinha. Capivara também. Capivara, vixe, é boa. Capivara é boa. Quanto que eu comi? Qual mais que cê caçava? Ah, caçava capivara. Às vezes armava só pra jacaré. Às vezes. Não era tudo certo. Porque às vezes no jacaré, cê tava caçando capivara e encontrava ele. Caçava os dois já. Capivara cê caça de noite ou de dia? De dia com os cachorros. E de noite no pio. Cê já caçou com cachorro já? Vixe marido, tinha cachorro. Pra caçar? Pra caçar capivara. Sério, vô? Hã? Sério? Vixe. Eles que matavam pra você? Eles que matavam pra você? Os cachorros matavam? Não. O cachorro? A gente ia com os cachorros. O cachorro descobria onde que ela tava no brejo. Aí ele ficava latindo nela. Aí cê chegava lá e... Matei bastante. É mesmo, é? Papo de caçador. Gente, mas isso é uma prática antiga dos velhinhos, tá? Hoje em dia acabou isso, gente. Vamos evitar fazer esse tipo de prática. Não é uma coisa que a gente aconselha e leva como uma coisa boa, tá bom? É uma coisa antiga, eu lembro do povo antigo e passou. Foi uma época da vida da pessoa, tá bom? Sem julgamentos. Beleza? Agradeço a todos. Nunca teve férias, Caio. Nunca teve férias? Nunca? Nunca parou? Só trabalhando. Você já parou, sim. Eu lembro que você parou. Depois eu parei. Não? Quando você caiu da escada e quebrou a costela. Você ficou aí uma semana parada. Nunca quebrei férias. A costela? Você caiu da escada? Você caiu da escada e na pilha de tijolo? Você é pancada, mas nunca quebrei osso. Ah, não. Mas você ficou um mês de férias aí. Paradão, eu lembro. Você é, velho. Você é fraco não, bicho.